Olha, Pax, olha só que maravilhosa a lua, essa lua do dia 19 de agosto de 2024, a lua do mestre Saint Germain, de acordo com os índios nativo-americanos, energia de abundância, cura, manifestação. Vamos juntos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Que Deus nos dê saúde física, mental e emocional para continuar servindo e vivendo e compartilhando, né, aqui na bem amada Mãe Terra, nossos dons, talentos, nossas energias e que juntos possamos criar a paz planetária. Honramos, reverenciamos e agradecemos os seres elementais da natureza e que essa lua maravilhosa possa nos trazer tudo aquilo que a nossa alma merece e aquilo que nós criamos a partir da nossa determinação. Beijo no coração, gratidão, namastê família Pax.